Você nunca viu nada igual. Pessoas que tiveram os mais diversos acidentes foram curadas. Veja e depois eu vou orar para você também ser curado aí e agora. Acidentes podem acontecer quando menos se espera. Infelizmente, para algumas pessoas, ficam sequelas. Após uma queda, Dona Luzia tinha dificuldade até para fazer as coisas mais simples do dia a dia. Eu caí, tem um ano, bati com esse braço e eu não levantava ele, só assim. Só assim? E doía? Muito. Mais do que isso não levantava? Então não dá para pentear o cabelo com ele? Não, só com esse aqui. Só com esse? Escovar o dente também? Quer dizer, nada mais podia fazer. E agora pode levantar? Olha só, pessoal. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vai, mãe Cristo. Olha que coisa linda. A emoção é porque Jesus operou. E vem mais testemunho por aí, missionário. Felizmente, nós conhecemos o poder do nome de Jesus, que é capaz de reverter qualquer situação e trazer o sorriso novamente. Quando eu tinha uns 15 anos, eu levei duas quedas de rede, né? Mais ou menos assim, dessa altura. Então, desde lá, eu venho tindo, assim, dores, né? E com o passar dos anos, né? Sentindo no joelho, né? Estava gravando as coisas. É. E agora, o que aconteceu? E quando a gente fez a oração aqui agora, eu senti... É passar tudo. Não faz o que você não podia fazer agora. Tua glória a Deus. E o joelho? Tá livre? É, não tô sentindo nada. Nem vai sentir. Essa já até deixou aqui no chão a bolsa. Por quê? Tá disposta a fazer o que não podia fazer? Quatro anos que eu levei uma queda de uma escada, com quatro metros. Eu passei, fui bem mal pra UTI. Quebrou minha sociedade, tá quebrada aqui. Aí o doutor disse, ah, você vai usar pro leite. Eu digo, eu confio, meu Jesus Cristo, eu não vou. O que você não podia fazer? Eu não podia me envergar direito. Então enverga direito agora. Virou uma garota, pessoal. Eu não tava aguentando estender roupa no varal, nem na mão. Eu quebrei aqui, ó. Por que que você quebrou? Porque eu caí. Caiu há quanto tempo? Até uns dois anos. Dois anos. Aí encheçou e tudo? Encheçou, ficou quarenta dias com o parafúgio, assim. E aí você levantava até onde, anjo da oração? Fazia assim, mais forçado, doendo. Até assim, mais ou menos? E doía? E agora, Emília? Agora eu fico, sim, Inília. Vai continuar fazendo sempre. Missionária, eu tô com um acidente. Tem seis pinos aqui e um aqui. Só que eu não tava conseguindo. Os meus nervos estavam travados. Eu quase não consegui vir até aqui hoje. Como é que você tava andando? Tava andando assim. Agora? Agora eu tô bem, missionária, olha. Tá mexendo meu pé, não tá... Eu subi a escada de ladinho. Agora eu subi de frente. Vamos dar a volta à vitória? Então vem atrás de mim. E vamos todos dar a volta da vitória. Vamos lá! E vamos todos dar a volta da vitória. Ó, glória a Deus! Eu rompi quatro ligamentos do joelho no final do ano passado. Tinha muita dificuldade pra levantar, pra parar. Tava fazendo o que quando rompeu? Tava fazendo o futebol. Aí, de lá pra cá? Pra cá, nem trabalhar conseguia mais. E já baixou ainda aí? Sim. Fazia aí. Então, palmas pro Senhor. Glória a Deus. Qual o seu nome? Maria das Dores. Maria da Saúde. Esquece o negócio das dores aí. Negócio de dores. Acabou, Maria? Acabou. Acabou. O que que você tava sofrendo? Ó, eu estava sofrendo seis anos que eu levei um tombo desde a minha casa. Tive duas fraturas de fêmur com seis parafusos da perna esquerda. Para o regulado do Senhor... Como é que você tava andando depois? Puxando ela. Imita. Assim. Agora anda, Maria da Saúde. Glória. Glória a Deus. Essa tem que ir pro juiz pra mudar o nome agora. Maria da Saúde. Fique firme no Senhor para que todas as promessas dele se cumpram em sua vida. Então, você viu? Deixa eu orar com você agora. Creia comigo. É fácil. Deus tá do seu lado. Pai, em o nome de Jesus eu vou abençoar essa pessoa onde quer que ela estiver com o problema que existir nela. E eu digo agora esse mal. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa. Tem de ir embora agora. Tem que bater em retirada. Sai doença, sai enfermidade. Pra sempre, em nome de Jesus. Seja abençoado e obrigado. Obrigado.